E aí beleza, eu sou o FM e esse é mais um vlog e hoje eu tô aqui em São Paulo acabei de chegar já tomei um café e é o seguinte eu tô que eu vim fazer aqui depois eu conto pra você primeiro eu tenho que achar um banco pra poder sacar uma grana pra poder pegar metrô né, que não passa cartão no metrô agora que eu fiquei ligado nessa fita, mas então se liga aí eu tô no meio da avenida aqui fica tranquilo aqui é no meio da ciclovia no meio da avenida então mãe no máximo é uma bike que vai me pegar o seguinte, nessa avenida tem um trampo do Chivitz ali na parede mostrei aí um pouco ele vai dar na amostra de skate art onde o Flávio Espontão vai estar e é a abertura onde eu tô colando então acompanha aí que é nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, estou aqui no metrô Sumaré e é o seguinte, o que eu vim fazer aqui né, vai rolar um evento chamado Skate Business 2017 na Unibis Cultural e é bem aqui do lado do metrô né, então já estou postando lá, vai começar agora por meia da tarde, é um evento de talco sobre o caminho que o Skate vai tomar em relação aos negócios e todo esse cenário atual, sabe, e eu me interesso muito, eu gosto muito, envolve um pouco de arte também, tanto no streetwear, enfim, está bem conectado a questão do grafite com o Skate, então eu acho massa isso. E beleza, vai ser esse evento agora à tarde e também vai ter um outro evento depois desse, ainda na Unibis Cultural, vai ter a abertura da exposição Skate Art Expression, muito foda, vai ter o Flavio Sponton também, se você não conhece ele, ele apareceu no último vlog e novamente agora aqui em São Paulo, vai ser foda. Se você se interessa sobre skate, empreendedorismo e toda essa parada, continua aí, arte, skate e é isso aí. Caramba, eu vi por foto do Unibis Cultural, eu não achei que era tão grande assim não, então se liga aí! Tchau! 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 Tchau!